Fala galera, que sensacional! Mais um vídeozinho maroto aqui no MJ Fan Forum, bicho. Galera, em todos estes anos, já quase 20 anos postando conteúdo do Michael Jackson, desde Orkut, fóruns, etc e tal, eu reparei em uma coisa, bicho. Como o Captain EO, o filme 3D do Michael Jackson, né? Ele é tão obsoleto, né? Até entre os próprios fãs de longa data do Michael Jackson. Ele já tocou o Captain EO em eventos e tal, e tinha gente que nem conhecia. Inclusive, recentemente, aí, recebi comentários aí nos últimos vídeos de gente que não conhecia, nunca tinha ouvido falar. E não é pra menos, né? O filme ficou tão restrito ali aos parques da Disney, aquela burocracia de direitos autorais, a música tema, inclusive, só foi sair 18 anos depois, de modo oficial. Não era pra menos, né? Ia ficar, realmente, menos famoso aí, com menos alcance até entre os próprios fãs, né? Então, hoje nós vamos falar de este belo projeto aí do Michael Jackson, que ele estava bem dedicado, bem empolgado, até porque era o primeiro filme dele, né? A gente pode considerar um filme desde The Wiz, 8 anos antes. E já alincando aqui, uma dúvida que sempre me perguntam, quase toda semana, me perguntam isso, por que o Michael Jackson não esteve no show beneficente do Live Aid, né? O famosíssimo show beneficente. Foi por causa de Captain EO. Ele estava ocupado ali, junto à Disney, pra programar, pra arquitetar esse projeto aí. Ah, e grande parte desse vídeo aqui, inclusive, eu peguei do livro Michael Jackson, todas as músicas, que você pode achar o link aí na descrição pra adquirir de modo físico, em português, traduzidinho bonitinho. Então, bora começar a falar de Captain EO. Bom, a ideia, claro, surgiu ainda em 1984, com uma thriller mania ali no auge, né? No topo do mundo, de fazer algo conjunto entre Walt Disney Company e Michael Jackson. Ainda em 1982, tinha uma atração, um brinquedo lá nos parques da Disney, chamado Magic Journeys, que inovou, e foi um tremendo sucesso, inclusive, ao lançar todo o prospecto do filme 3D, né? Aquelas atrações 3D que você tem que colocar o óculos azul e vermelho, era uma novidade até então, e fez um tremendo sucesso por conta disso. Quando você coloca ali o óculos, dá a impressão que aquelas imagens estão à sua frente, né? Michael Eisner era o CEO, o chefe executivo da Disney na época, da Walt Disney Company, e ele encabeçou a ideia. Quando Jeffrey Katzenberg, presidente dessa vez da Walt Disney Pictures, se encontrou com o Michael pra discutir a ideia, né? O Michael ficou muito empolgado, até porque ele era muito fã de todo o universo de magia, de fantasia da Disney, né? Ele, inclusive, já tinha mencionado em entrevistas que ele fez lá na casa da mãe dele, na casa da família Jackson e Encino, toda a atração de piratas do Caribe que ele havia recriado diretamente dos parques da Disney. Sendo assim, o Michael já ciente ali, né, que o filme iria estrelar nos parques da Disney, tanto no Epcot, que é o principal parque da Disney lá na Flórida, em Orlando, quanto também no Japão, ele sugeriu dois diretores ali pra se envolverem no projeto de sua preferência. O primeiro era Steven Spielberg, com quem ele já havia trabalhado meio que indiretamente ali, quando ele narrou o livro, né, o audiobook do ET, o filme que foi dirigido pelo Spielberg. Porém, Steven passou a bola, por conta que ele estava ocupado filmando a cor púrpura. E a segunda opção do Michael era o George Lucas, né, super famosíssimo, é claro, por conta de, desde 77, lançar todo o universo Star Wars nas telonas. E também, inclusive, o Michael era super fã da franquia. Lucas aceitou o convite, porém falou que estava muito ocupado com outros compromissos, então ele não podia dirigir, mas ele topou escrever o roteiro do filme. Então, o Michael Eisner decidiu chamar Francis Ford Coppola, super conceituado também, por ter dirigido ainda não há mais ou não há menos que o poderoso chefão, ele aceitou prontamente. Por conta também de todo o histórico do George Lucas, super popular ali com Star Wars, principalmente no início da década de 80, essa mania da fixação científica estava a todo vapor, né, todas as crianças, todo mundo estava se voltando a aventuras espaciais e coisas do gênero, então todo o projeto acabou se encaminhando para esta direção. Criação A Walt Disney Imaginary é nada mais nada menos que um setor reservado das empresas Disney, dedicado apenas a criar atrações, aí exatamente como o nome fala, imaginar atrações, ideias, baseadas nas franquias do cinema e também todas as ideias que a Disney ali iria divulgando. Ricky Watshild foi o principal responsável aí desse setor, a arquitetar aí o projeto de Captain EO. E esse cidadão, ele tinha três propostas. A primeira seria uma mistura de Michael Jackson com Piratas do Caribe, né, ele estaria ali caminhando e iria ser tomado ali pela, por toda uma fantasia e tal, várias cenas espetaculares passariam e assim eles iriam misturar Michael com Piratas do Caribe. Toma adendo rápido aqui, Piratas do Caribe, hoje a gente conhece pelo filme do Johnny Depp, lá de 2003, né, que iniciou uma franquia de sucesso, porém, ela sempre foi, na verdade, uma atração, um brinquedo, lá do parque da Disney. A segunda ideia tratava de envolver Michael Jackson com o universo estilo Peter Pan, com elfos, fadas e duendes. E a terceira ideia, que foi a aprovada por George Lucas, Michael Jackson e Michael Eisner, era de retratar Michael Jackson como capitão de uma nave espacial. Como eu já mencionei, esse mundo de ficção científica estava muito em alta, né, então foi exatamente o caminho mais óbvio que eles poderiam seguir. Alguns títulos provisórios que eles cogitaram ali em conjunto com o Rick Rothschild foi The Intergalactic Man, que seria o homem intergaláctico, ou Space Knights, que seria Cavaleiros do Espaço. Em abril de 1985, todos os principais envolvidos, inclusive Michael, se reuniram para finalmente resolver como que se chamaria o título, né. Francis Ford Coppola sugeriu Captain E.O., que seria, obviamente, Capitão E.O. Esse nome E.O., se originando da mitologia grega, de uma figura que representava a personificação do amanhecer, a deusa E.O.S. E a trama foi também definida, algo bem simples e até bem clichê, né. O Michael era aquele herói espacial que deveria salvar ali um planeta que estava dominado pela líder suprema, pela rainha do mal, que subjugava ali todos os habitantes com medo, ditadura e tudo mais. Claro que o Michael, sendo uma tista primeiramente musical, é claro que ele iria utilizar aí do projeto para divulgar um pouco do seu trabalho. E o filme serviu ali como um veículo para divulgar duas músicas inéditas, We Are Here To Change The World e Another Part Of Me. Esta última sim acabou entrando no álbum sequência do disco thriller, que seria o Bad, a sair em agosto de 1987. E We Are Here To Change The World, que por conta de um pesadelo ali de direitos autorais nos bastidores, só foi sair 18 anos depois na Superbox The Ultimate Collection em 2004. A gravação! A pré-produção de Captain E.O. se iniciou em março de 1985 e as filmagens se iniciaram no dia 15 de julho. Todo esse trabalho acabou se arrastando para 18 meses de produção, quanto o que parecia ser um tanto mais simples acabou se tornando muito mais complexo, já que foi necessário até a instalação de um novo cinema nos parques da Disney para comportar todo o ambicioso projeto, tanto a trilha sonora quanto a movimentação e tudo mais. O orçamento estourou mais de uma vez, passando de inicial de 17 milhões de dólares para até 25 milhões de dólares. Jeffrey Hornady, que havia trabalhado na coreografia do filme Flashdance de 1983 e também na coreografia do videoclipe 666, foi o responsável por coreografar e por dirigir Michael Jackson nos passos de Capitão Eel. E também, é claro, todo o elenco do filme de dançarina. No elenco principal, além de Michael Jackson como Capitão Eel, é claro, temos a atriz vencedora de Oscar, Angélica Houston, como a principal vilã do filme, a Rainha do Mal ou a Líder Suprema. O ator Dick Shaw como o comandante Bog, que aparece aí em forma de holograma. As criaturas foram vividas por atores fantasiados. Tony Cox como elefante no Rura e também as atrizes Debbie Lee Carrington e Cindy Thorntzen, que viveram ali as criaturas Aide e Odie. Gary De Peel viveu o Major Domo, que é esse robô aí que está do lado do Michael Jackson que ajuda ele. E o ator Percy Rodriguez, que é o narrador do filme. Michael se periu várias vezes durante a gravação do filme e inclusive várias coisas estavam dando errado, vários aparatos estavam quebrando, dando problemas ali nos bastidores. Porém, o mais grave foi quando ele torceu a mão direita no dia 30 de julho de 1985, coincidentemente sendo encaminhado para o Brotman Memorial Hospital, o mesmo hospital, onde ele havia se tratado das queimaduras super graves ali que ele passou no acidente da Pepsi em 1984, um ano antes. Enquanto estava no local, inclusive, o Michael ali com o semifigorino de Capitão E.O. foi visitar as crianças doentes do hospital e tirou fotos ali com os funcionários e tudo mais. Saindo de lá com a mão e o pulso mobilizados. O lançamento! O filme, obviamente, junto à sua atração, finalmente foi estrear em 12 de setembro de 1986 no Epcot Center, o principal parque da Dinder lá na Flórida, e também na Disneyland, o parque que fica na Califórnia e foi um enorme sucesso. Michael, infelizmente, estava super ocupado gravando ali o seu disco que viria a se tornar o Bad, então ele não pôde comparecer presencialmente ali na estreia do próprio filme, mas ele ouviu boas reações aí tanto da própria Disney quanto da imprensa. Publicidade do filme O filme recebeu uma espécie de making-off produzido diretamente pela televisão, como inclusive o Curta Thriller alguns anos antes e conta com entrevistas do elenco e cenas dos bastidores. Foi produzido pela MKD Production, dirigido por Buffett Kaufman e apresentado por Rupi Goldberg, a atriz que futuramente iria aparecer em Liberian Girl, quem lembra? Além disso, toda a história foi adaptada para HQs, histórias em quadrinhos, em abril de 1987 pela Eclipse Comics, o que gerou também um burburinho bem positivo para a atração. Além, é claro, que iriam aproveitar dos bichinhos que aparecem no filme e fizeram pelúcias tanto do elefantinho Hooter como das criaturas Airi e Ouri e também essa criatura mágica aí que segue o Michael Jackson, o Fuzzball. Além de cartas, bótons, camisetas e todos aqueles enfeites e lembrancinhas que ele costuma lançar nos parques da Disney para divulgar alguma atração. Inclusive, o meu amigo Tiago, né, trouxe para mim desde 2011, diretamente da Disney, uma dessas lembrancinhas aqui. Então, deram obrigado, Tiagão, pela lembrancinha até hoje guardadinha aqui. Exibições O Captain EO original ficou em exibição lá nos parques da Disney de 1986 até 1994 quando fechou no Epcot Center e 1997 quando saiu de cartaz da Disneyland da Califórnia. Porém, após a passagem do Michael Jackson em 2009, houve até petição, houve até abaixo-assinado para que a Disney voltasse a exibir Captain EO. O Bobby Iger, que inclusive é o atual CEO da Disney, havia dito ainda em 2009 que não era algo que estava nos planos, mas que se fosse fazer teria que ser algo muito bem feito. Sendo assim, em 2010, em diferentes meses em vários parques da Disney no mundo como em Tóquio, a Disney Land de Paris lá na França, voltaram a exibir Captain EO dessa vez com um nome diferente Captain EO Tribute exatamente para diferenciar da exibição original. Essa segunda temporada, por assim dizer, ficou no ar desde 2010 que foi a sua reinauguração até 2015 quando acabou sendo fechada em todos os parques da Disney do mundo para dar lugar a atrações das franquias da Disney, da Pixar e da Marvel. Não tem em DVD? Grande parte do motivo do filme ser tão obsoleto, não ser tão conhecido entre os fãs, é por conta que a própria Disney sempre se recusou a fazer propaganda das suas próprias atrações. A única exibição até hoje que aconteceu na televisão foi uma compressão 2D que a MTV exibiu no ano de 1996. Ou seja, além da própria Disney ser muito chata com direitos autorais e tudo mais, não é só a empresa que está envolvida com os direitos. Como também tem os nomes ali de George Lucas, Francis Ford Coppola, o próprio spoiler do Michael Jackson. Então é muito possível que nós nunca vejamos um DVD ou um Blu-ray que seja de Captain EO sendo lançado oficialmente. Muito triste. Será bem legal a gente poder assistir em alta qualidade esse filme e por que não dizer essa experiência tão interessante que o Michael Jackson nos proporcionou. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem o like, comentem aí se vocês acham que faltou alguma coisa, comentem o que acharam. Clica aqui se você está ansioso pela cinebiografia do Michael Jackson ano que vem e quer conhecer todo o elenco confirmado até então. E clica aqui se você quer conhecer outros cineastas importantes que já trabalharam em conjunto com o Michael Jackson. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Daniel Jackson. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigadão! Obrigado!